E aí pessoal que assiste aqui o canal Velhos Cartuchos, hoje eu tô trazendo um joguinho novo pra vocês Eu baixei agora há pouco e eu vou começar ele desde o começo, a gente vai ter que criar a nossa fazenda Provavelmente vai ter que sair série dele Então vamos só responder aqui essas perguntinhas Aqui tá o nome que eu vou colocar Kevin E agora o nome pra fazenda Deixa eu pensar aqui ele não pra fazenda Tá, acho que vai ser como, vou colocar o nome do canal, tipo fazenda Velhos Cartuchos Pra combinar Cartuchos Ih, então não dá Acho que eu vou deixar só Velhos no nome E aqui Eita Minha coisa favorita é O que eu prefiro É, eu prefiro jogar Prefiro jogos Tá aqui animal preferido Aqui eu acho que é pra editar o avatar Tá, eu vou deixar assim nosso avatar Vamos lá então, né Eita Temos um envelope Tá, temos um envelope por enquanto Enquanto isso pessoal vai deixando o like Se inscreve no canal se não for inscrito Comenta e também compartilha Tá 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 bom, vamos lá agora Dez anos depois Estão misturando uma empresa Onde eles fabricam Alguma coisa Ainda não apareceu o que eles fabricam Todo mundo mexendo no computador Tá Tá Tá, tá ali o envelope Poxa, fica repetindo a carta Como é que eu saio da carta? Olha A carta fica repetindo toda hora Ae, finalmente saiu da carta Tá, tá mostrando um ônibus aqui Acho que ele meio que viajou pra casa De quem enviou aquela carta pra ele É o nome do jogo isso Star do Vale Star do Vale é o nome do jogo? É Tá Acho que ele foi visitar Acho que era o avô dele que mandou a carta pra ele Acho que dá pra pular Entra Deixa pra descobrir Acho que o primeiro eu vou deixar Robin Essa é a Robin Esse é o avô dele que mandou a carta pra ele Tá Tá É Essa é a fazer o avô do velho que é o velho que é o velho que aparece ali aqui eu tô deixando galera mostrar a intro do jogo só para entender como é que ele é mais bem tá acho que esse é o avô dele Lewis eu acho que eu vou dar skip na intro tá eu pulei a intro agora galera para dar para a gente jogar pelo menos um pouco salvando eu peguei alguma coisa eu peguei aqui tá do lado do mouse tá deixa eu ver nessa caixa tem objetos que tem como guardar tá eu tenho uma picareta uma foice um martelo e um machado e uma xícara e uma coisa de decorar é é aqui é o mapa tá deixa eu ver é só essas coisas que eu tenho por enquanto aqui é skin isso aqui é vida eu acho tem como ir para outro lugar? não tá deixa eu ver aqui objetos game tá aqui tá certo aqui 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 já tem que pode fechar não aqui é para jogar coisas fora tem que ver como é que fecha aqui essa página aí tá então vamos procurar outras coisas aqui 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 são as situações deixa eu ver se tem como sair do parque acho que não acho que só fica aqui é eu só fica aqui mesmo aqui ó saiu ai eu consegui sair quebra alguma coisa deixa eu pegar a garimpa quebra pedra né cadê meu machado o que eu não sei se eu consigo quebrar ai eu consigo quebrar coisas aqui Deixa eu vir aqui, vou quebrar uma árvore, por exemplo, ele olha, derruba árvores, aqui, ele abre e fecha o inventário, tá bom, derrubei uma árvore, tá, eu pego o objeto pra mim, tá, vamos ver outras coisas aqui pra cima, deixa eu ver isso aqui, tá, isso aqui não quebra, mas galera, o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado, hoje foi mais a introdução dele e até o próximo.